E aí Ouço o link do GD Mas ela veio me xingando e enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas nem assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não passo com você Mas ela veio me xingando e enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Se você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você O nome dela é Jennifer E eu encontrei ela no Tinder O que eu não faço? Transcrição e Legendas Pedro Negri